Opa, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando, mostrando, explicando como desenhar passo a passo, tá? O Leon Pikachu. Na verdade, é uma skin do Leon que eu achei na internet aí, tá? Não sei de quem é, não sei quem é o autor da skin, né? Quem criou essa skin, mas eu vou estar usando a referência aqui no vídeo, tá? Explicando como desenhar passo a passo, ok? Se eu não souber quem foi que fez aí, deixa aí nos comentários aqui pra mim saber, beleza? Até quem fez as skin do Leon quiser, quiser deixar no comentário aqui, pode deixar também, beleza? Então assim, pessoal, eu vou usar uma borracha, uma pontudor, um lápis e uma canetinha da Unipin, tá bom? O lápis é um HB2 da MAPED, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o primeiro passo pra estar desenhando aí o Leon Pikachu, né? Vai ser de começar o desenho com um círculo? Não, primeiro vamos apontar esse lápis aqui, né? Está bem desapontado. Apontando o lápis aqui, vamos estar fazendo um círculo primeiro, tá bom? O círculo tá aqui assim. Depois do círculo, pessoal, vamos fazer agora uma linha aqui, ó, meia-lua, aqui assim, tá? Feito a meia-lua aqui, né? Fazemos mais uma linhazinha aqui. Depois disso, puxamos agora aqui, para crescer o círculo maior aqui, ó, para crescer mais ele. Vai crescer bem visível aqui, né? Agora, a gente faz um círculo aqui assim, ó. E um círculo aqui assim também. Quase um meio círculo, na verdade, né? Depois disso, pessoal, vamos fazer agora aqui uma orelhinha lá para cima, ó, puxamos aqui. A gente puxar outra orelhinha. E aqui a mesma coisa, ó. Puxar para cá. E aqui também. Puxamos agora aqui as duas linhazinhas aqui, ó, para ficar orelhinha preta ali, né? E aqui também, ó. É bem o Pikachu mesmo, só que misturado com o Leon, né? Vamos apagar essa parte de cá agora aqui, ó. Lembrando, pessoal, você pode ir pausando o vídeo aí, tá? E faz bem devagarzinho. Tenho certeza que você vai conseguir fazer, ó. Vamos arrumar essa parte assim de cá. Feito isso, pessoal, temos agora aqui uma meia-lua aqui assim, ó. Essa parte de cá. Até aqui assim. Aqui a gente vai puxar agora uma linha aqui. Fizemos aquele cortezinho de melancia aqui, ó. Cortado no meio, tá vendo? Feito isso, puxamos um círculozinho aqui dentro, né? Que vai ser o pirulito ali, ó, aqui na boca dele. Puxamos aqui já o tubinho do pirulito também, né? E aqui a gente já puxa a linguinha aqui. Aqui a gente puxa o dente. E a parte da boca já tá prontinha, tá bom? Aí a gente puxa agora a parte aqui, que ele tem uma linguinha dentro da roupa ali, né? A parte de cá. Puxamos a linha melhor aqui. Agora é assim de mais aquela linha. A parte de cá já tá pronta. Agora vamos puxar a linha daqui, ó. Veio todo o contorno aqui agora. Tá aqui assim. Beleza? Feito isso, pessoal, vamos ir agora para a parte aqui do fechinho, ó. A gente faz um quadrado. Assim mais ou menos, tá? Puxa uma linha aqui. Redonda esse quadradinho aqui. E faz mais um quadrado aqui em cima. Desta forma aqui. Agora a gente vai fazer um círculo para cá, ó. Até aqui assim, beleza? Puxamos agora uma linha aqui. E outra linha aqui. Puxamos agora aqui uma linha para cá também. E outra linha aqui. Feito isso, colocamos agora os bracinhos dele lá para cima. Aqui. E aqui, ó. Faz mais uma voltinha aqui também. E aqui também que vai ser a parte do capuz, né? Só a perna. Puxa para cá, ó. Meia lida para cá também. E o bracinho dele lá para cima agora. Pela em cima. O bracinho dele aqui. E aqui também. Já está tão. Agora a gente pega a borracha e já apaga as partes que a gente não quer, viu? Do esboço do desenho, ó. Assim. Na parte de cá, a gente vai puxar para cá agora um pouquinho aqui. Mais uma linha. E mais uma linha aqui também. Nossa parte do corpo aqui. Do Leon Pikachu já está prontinho, tá? Puxamos agora aqui uma parte para cá. Outra parte aqui também que é o pescoço dele. E agora puxamos aqui. Nessa parte de cá, a gente puxa uma voltinha para cá, ó. A gente puxa a outra voltinha também. Aqui a gente puxa uma linha no meio, ó. Dividi assim. E botamos as patinhas do Pikachu ali, ó. Faz um e dois. Faz uma coisa aqui, ó. Puxa para cá. A perna. Encaixa aqui e faz um e dois também. Vou puxar agora a calma do Pikachu aqui, ó. Deixa eu ir para o lado de cá melhor, acho que, né? Puxa aqui, ó. Desta forma assim, tá? Vou chegar aqui assim. Quando chegarmos aqui assim. Vai estar prontinho o nosso Pikachu. Ele não era o Pikachu, na verdade. É o Leon Pikachu. Prontinho, prontinho, tá, pessoal? Agora vamos estar usando a canetinha lenquinha, tá? Agora fazendo todo o contorno do desenho, né? Para isso, para acelerar um pouquinho o vídeo. Para não ficar muito limado vocês aí, tá bom? Então já volto. Bom pessoal, esse foi o desenho de hoje, tá? Não apaguei o esboço, deixei o esboço meio que fazer mesmo ali, tá? Não esquece de apagar o esboço aí que vai dar tudo certo para vocês, ok? Espero que você tenha conseguido fazer na sua casa, né? Espero também que você tenha gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou, deixa um like aqui embaixo e compartilha com seus amigos, ok? No seu Facebook, WhatsApp e nas demais redes sociais, ok? Lembrando também, pessoal, que temos vídeos todos os dias aqui no canal. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de se inscrever, tá bom? Se inscrever e ativar o sininho. Um abraço. Fui. Opa, obrigado por assistir o vídeo até o final. Já que está aqui, você poderia dar uma curtida no botãozinho aqui embaixo. Já aproveita e clica na foto do lado esquerdo da tela e se inscreve no canal. É rápido, fácil, não custa nada e você não vai perder os próximos vídeos. Falando em vídeo, sinta-se à vontade para escolher um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela. Se realmente gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.